Hoje o Explicando o Direito vai falar sobre o direito ao benefício previdenciário por incapacidade temporária, o popular auxílio-doença, e que para isso se faz necessário preencher três requisitos. A carência, a perícia junto ao INSS constando a incapacidade temporária e o deferimento do benefício. Só que ocorre que em determinados casos o segurado não consegue demonstrar de forma eficaz algum desses requisitos, podendo gerar justamente o indeferimento do benefício. E por isso que eu converso agora com a advogada doutora Isabel Stout, ela que é especialista em direito previdenciário. Muitíssimo boa tarde, seja bem-vinda ao A Casa Sua, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sempre um prazer recebê-la, senhora, aqui em casa. Bom, e eu começo já colocando algumas situações para a nossa audiência também se inteirar do bate-papo. O empregado se sente incapaz para voltar ao trabalho, mas o INSS indeferiu o benefício. E aí, o que fazer? Aí nós temos o limbo previdenciário, famoso e temido. Por que eu falo isso? Porque tem os dois lados. Tanto para o segurado, que é complicado, que ele vai ficar sem benefício, quanto para o empregador que também não tem o funcionário de volta. Nesse caso, em regra, o patrão, o empregador, ele precisa readaptá-lo em outra atividade, caso a perícia, não, desculpa, o exame admissional dele fale que ele não está apto para aquela função, entendeu? Então, o correto, a lei protege nesse sentido. O empregado de voltar a trabalhar para o empregador poder voltar a pagá-lo. Mas a realidade, muitas vezes, não é essa. O segurado, no caso, o empregado, fica sem receber, não judicializa na Justiça do Trabalho, judicializando somente no INSS, que também é uma das melhores alternativas. Ele judicializa, entra com uma ação contra o INSS para tentar provar essa incapacidade lá na Justiça, onde um perito federal vai fazer essa perícia para julgá-lo, se está apto ou não. E nesse meio tempo, a guarda em casa? A guarda em casa sem benefício, sem nada. Esse que é o problema. Muitas vezes eu falo, vai tentando fazer perícia, perícia, sempre procurando fazer exames e, principalmente, pegar lá o dos médicos contando a incapacidade laborativa. Inclusive, quando faz o exame admissional, de volta do trabalho, é importante pegar o aldo mesmo e levar para o INSS para provar que existe a incapacidade laborativa. Então, para também que não haja prejuízo para esse segurado, o certo também é ele procurar a empresa para a empresa poder reabilitá-lo ou pagar o salário dele e, depois, essa empresa, que já vem acontecendo isso, entrar com uma ação regressiva contra o INSS para poder receber esses valores. Segunda situação, já me sinto bem para voltar para o trabalho, mas ainda não realizei minha perícia do INSS. E aí, o que fazer, doutora? Liga no 135 e pede a perícia para voltar ao trabalho. Só perante o 135 que ele vai conseguir fazer isso. Não adianta entrar no site, lá no INSS, no aplicativo, que não tem jeito. Ele liga no 135 e fala, quero pedir uma perícia de retorno ao trabalho. Aí, ele tenta essa perícia, ele vai lá com os documentos médicos, o perito avalia e libera ele. Por que que precisa fazer isso? Porque ele pode, trabalhando com a má fé, se ele receber o benefício e voltar a trabalhar, ele pode ser punido por isso. Caso ele fale, mas eu não quero, pelo menos que ele não receba o benefício, mas o correto é ligar no 135. Porque até 2017, não, em 2017, não era necessário marcar essa perícia. Então... Era espontâneo o retorno? Era, voltava, só que aí você fica em aberto, porque você pode receber o benefício. E aí, pode causar esse problema, que não é correto você receber os dois, porque você não pode trabalhar e receber o benefício. São incompatíveis essas verbas. Então, o correto mesmo, hoje já tem essa possibilidade, liga no 135 e pede a perícia para retornar ao trabalho. Esclarecido. Terceira situação, doutora, acabaram os atestados médicos e a perícia ainda não foi realizada. Ou ainda foi negada. E aí, o que fazer, doutora? Você fala assim, quando acaba os atestados é que acabou o tempo do atestado, seria isso? Ó, não foi realizada. Você pode pegar um novo atestado com o médico, seu médico assistente, e levar na época da perícia. Mas, se você também, nessa época, já estivesse sentindo o hábito, falou, não, realmente, vamos supor, fiquei 30 dias ruim, mas agora 30 dias estou bem, já dá para voltar ao trabalho e minha perícia é daqui 30 dias. Provavelmente, o perito, ele pode conceder esses 30 dias e pagar, por exemplo, do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto. Concede o benefício, do dia 1º de setembro ele volta a trabalhar, e o INSS não vai pagá-lo até essa data, e aí volta a responsabilidade ser do empregador. Não é algo muito problemático nesse sentido, a não ser que o problema não é nem esse, é quando o perito, ele demora para dar a decisão e considera ele apto. Pois é. Porque aí ele vai ficar sem benefício, aí ele precisa judicializar para ver se ele recebe esse tempo. Meu Deus do céu. É bem complicado. É bem complexo e complicado. Mais uma situação, o exame de retorno, eu preciso mesmo fazê-lo? O exame, ele é uma obrigação da empresa e um direito do trabalhador. Na verdade, é uma garantia para o trabalhador poder voltar e uma obrigação. Ele deve ser feito sempre 30 dias após, desculpa, 30 dias que ele ficou afastado. Fiquei afastado mais de 30 dias, eu tenho que fazer esse exame. Porque, na verdade, o exame adimensional é uma segurança, tanto da empresa quanto do empregado. Por quê? A empresa vai ter uma certeza que o funcionário dela está apto, ou não. Então, ela pode garantir a saúde do trabalhador. E para o empregado, é interessante que ele faça justamente para ele garantir que ele está apto. É a empresa. Sempre a cargo da empresa. E se a empresa não fizer? Existem multa, órgãos fiscalizadores que acabam punindo ela. Então, não é interessante a empresa deixar de fazer, porque se for uma fiscalização e não tiver esse documento, ela pode ser multada. Então, as punições existem. Ah, mas, por exemplo, o empregado, eu quero. Ela pode fazer uma denúncia. No Ministério do Trabalho, por exemplo, que não está havendo. Eles vão lá e vão verificar que não tem. E aí vai ser punido. Entendi. Essas são as principais dúvidas que chegam no escritório mesmo, doutora? Tem uma que é bastante, que eu acho assim, que é bastante interessante a gente colocar. Porque assim, você faz uma perícia. E às vezes, acontece, está acontecendo muito isso. Então, eu sei que é uma coisa muito recente. É o acerto pós-perícia. Você faz a perícia e o resultado não sai. A pessoa não sabe se foi aprovado, se não foi. Então, ele precisa ligar no 35 e pedir para fazer esse acerto pós-perícia. Porque às vezes é um documento que está fora. Hoje, está, sim, um problema muito grande, CPF. CPF irregular, eles cortam. Não é que eles cortam benefício, eles não dão resultado. Até que você leve a documentação correta para poder dar o resultado. Às vezes, você fica dois, três meses sem uma resposta, só por um acerto. E a dificuldade fica por parte do retorno que esse empregado não tem do INSS, esse canal que não é muito eficaz? É porque, assim, eu acho que, assim, uma dificuldade que a gente vê. A maioria das pessoas que utilizam são pessoas que não têm muito esclarecimento. Primeiro que o site é muito interessante, só que ele é difícil de manusear. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa facilidade. Você liga num 3-5, um 3-5, às vezes, demora 10 minutos para poder ter um retorno. Então, as pessoas acabam deixando de fazer, de procurar os direitos pela essa dificuldade. Entendi. Pois é, e daí profissionais como a senhora que acabam ajudando, né? Tendo que nós, da comunidade, recorrer. Muito obrigada, doutora. Foi muito esclarecedor esse bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído também com o nosso telespectador. Dúvidas de direito previdenciário, todo santo dia aparece, né? Com certeza. Eu que agradeço, estou à disposição. Nós também, a casa é sua.